A alimentação saudável deve ser completa, variada e equilibrada. Quando falamos de uma alimentação equilibrada, o que pretendemos é incluir todos os nutrientes essenciais nas quantidades que necessitamos. Para montar um prato plant-based equilibrado, devemos incluir todos os macronutrientes nas proporções adequadas e adaptadas a cada indivíduo. Assim, um prato equilibrado numa alimentação plant-based deve incluir pelo menos uma fonte de hidratos de carbono, presente por exemplo na quinoa, no arroz, de preferência integral, na batata doce, entre outros. Uma boa fonte de gordura, presente por exemplo no azeite, no abacate, nas nozes, frutas oleaginosas e sementes. Uma boa fonte de proteína, presente por exemplo nas leguminosas, como ao feijão, o grão e as lentilhas, no tofu, no seitan e entre outros. E também vitaminas e minerais, presentes nos legumes e na fruta. O que é o que é o que é o que é o que é?